Olá, olá turma, tudo beleza? E aí, vamos continuar Aprendendo R? Essa é nossa décima segunda aula. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar bem. Acho sempre legal lembrar que vocês podem e devem de vez em quando parar, voltar, rever, refazer, olhar com cuidado, comparar os seus próprios scripts com os meus scripts, porque tudo isso é importante no processo de aprendizagem. Lembre-se também que num formato como esse, você está acompanhando aula online e a gente não está interagindo de verdade, tente criar o seu próprio ritmo com tranquilidade. Algumas pessoas vão aprender mais rápido, outras podem precisar de mais tempo para isso, então não force a barra demais, não queira atropelar tudo se você não está sentindo que o conhecimento está ficando. Leve as coisas num ritmo bacana, que seja legal para você, porque diferente de uma aula presencial na qual eu olhando para as pessoas já vou ter uma noção de, eita, preciso diminuir o ritmo, ou melhor eu falar aquilo de novo, explicar de uma outra forma o que eu já expliquei, aqui eu vou só seguindo o meu instinto, né, e minha experiência como professor para poder ir explicando as coisas e esperar que vocês consigam acompanhar nesse formato que eu estou explicando, tá bom? Mas vamos dar continuidade, então. E essa é uma aula que ela tem uma importância muito legal para a gente. Essa é uma aula na qual nós vamos criar nosso primeiro gráfico. Ah, Marcos, mas lá no início você mostrou o tal do boxplot. Ah, eu mostrei, mas não conta ainda, porque na verdade eu mostrei de uma maneira bem rápida e grosseira, e eu não ensinei de verdade o que a gente estava fazendo aqui. Nessa aula de hoje nós vamos aprender a criar um histograma. Um histograma relativamente simples, mas customizável. Essa questão da customização é uma das coisas muito legais dos gráficos no R. A gente tem muito, muito, mas muito potencial para alterar os nossos gráficos em termos visuais, para que eles fiquem com o jeito que a gente quer, e a gente vai dar o nosso primeiro passo aprendendo a fazer um histograma no R. Aí eu quero chamar a atenção para algumas coisas, mas primeiro eu vou começar a escrever o nosso script, e aí eu faço algumas anotações. Vocês estão vendo que eu já tenho aqui uma quantidade nem muito grande, são apenas quatro scripts, mas eu vou começar a fechar alguns então anteriores para facilitar. Como eu uso uma fonte um pouco maior, uso um pouco maior, fica tudo mais abarrotado na minha tela, né? Eu vou dar início aqui a um novo script, eu vou reaproveitar a estrutura do cabeçalho e esse ponto do Data Air Quality, porque eu ainda vou usar esse conjunto de dados por mais algumas poucas aulas, talvez vocês estejam ficando enjoados deles, mas logo, logo a gente começa a mudar de exemplos e mais adiante trazer exemplos que vêm na forma de arquivos, né? Não estão na memória do R. Eu vou fechar esse último script aqui, estamos começando uma nova fase e vou aqui dar o nome aqui de histogramas no R. Opa! Aí eu quero chamar a atenção bem rapidamente, isso é um assunto que provavelmente volta a entrar em pauta aqui nos nossos papos mais adiante, para o fato de que quando a gente vai fazer gráfico no R, a gente toma algumas decisões de como criar esse gráfico e tem duas formas principais de fazer gráficos, na verdade tem outras também, mas essas duas são as duas grandes formas e eu quero anotar isso de cara aqui no script. Aqui vamos usar os gráficos básicos. básicos, básicos entre aspas, não é básicos no sentido de que eles são básicos, eles são simples, é básicos de que a gente está usando a base do R, o que já vem dentro do R, os que ele já sabe fazer de fábrica. Acho que vocês vão entender então a analogia aqui. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós vamos usar um motor de gráficos do R que já vem no programa, já vem na linguagem, já é parte dela e ele é capaz de fazer. Mas, para quem já conhece um pouco mais de R, ou para quem está pesquisando coisas de R por aí, vocês já devem ter visto alguns gráficos que costumam ter inclusive um visual muito característico. você bate o olho e você vê, não, eu sei que tipo de gráfico é esse, que são gráficos que vêm de um pacote chamado ggplot2. Mas, mais tarde... Opa! Vocês também deveriam explorar o pacote ggplot2, tá bom? Eu vou deixar aqui como uma recomendação de explorar. Eu ainda nem expliquei o que é pacote, mas pensa aí no pacote como um módulo. Você adiciona um módulo no R, você acessa o site do R, na verdade o próprio RStudio faz isso, e você manda ele baixar um módulo e aí ele passa a ter mais funções. É basicamente isso que os pacotes do R são. São módulos que aumentam a quantidade de coisas que o R sabe fazer. Como o R ele tem dezenas, literalmente dezenas de milhares de módulos, né, de pacotes, ninguém instala todos. Você instala os que você precisa, os que você tem interesse, os que alguém recomenda. O ggplot2 é um pacote de gráficos que traz um arcabouço completamente novo de como fazer gráfico no R. E é completamente novo mesmo. É quase como se fosse uma linguagem dentro da linguagem. Mas não deixe isso te intimidar. Porque o ggplot2 ele tem um potencial muito massa, faz gráficos muito bonitos, que tendem a ter um visual muito característico. Eu, de uma forma geral, quando olho um gráfico que foi feito no R, se ele foi feito no ggplot2, quase sempre eu vou saber. Só de olhar para a aparência do gráfico. Apesar de que, como é muito customizável, dá para você também mudar tanto o visual que nem dá para perceber como foi feito. E por que isso pode ser interessante? Porque como o ggplot2 tem uma abordagem, uma lógica diferente, algumas pessoas, quando aprendem, elas amam de paixão e só fazem gráfico pelo ggplot2. Enquanto outras pessoas olham e pensam não, não, eu prefiro usar os base graphs, os gráficos básicos que já vêm com o R. É uma escolha, não vou empurrar ninguém em nenhuma direção, mas como eu estou tentando construir um conhecimento básico de R, faz muito sentido que eu, pelo menos por enquanto, não venha apresentar ggplot2 para vocês, e eu não sei se eu vou fazer isso dentro da lógica aqui do aprendendo R. É algo para eu decidir mais adiante. Então fica apenas essa observação. Se você não tem a menor ideia do que ggplot2, você ainda não sabe bem o que é um pacote, então só ignora o que eu falei agora, não ignora não, guarda na mente. Ah, um dia, quando você estiver ali sentindo segurança no uso do R, um dia você vai lá e procura saber melhor o que é o ggplot2 e procura dar uma olhada. Se você gostar do que você está vendo, vai aprender, vale a pena. Tá bom? Beleza? Então vamos lá. A gente vai chamar os nossos dados Air Quality e aí nós vamos voltar a trabalhar com os dados de temperatura, uma variável fácil de se trabalhar, todo mundo sabe o que ela significa, apesar de aqui estar em graus Fahrenheit. Então vamos relembrar um pouco sobre os dados de temperatura. E aí eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente. Lembra do summary que a gente usa para todo o dataframe? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar apenas summary de temperatura. Ué, pode? Pode? Olha que legal. Ele pegou aquele sumário que ele coloca em blocos para o dataframe inteiro e deu apenas para a variável temperatura. Então eu sei que o valor médio de temperatura foi 77,8, o valor mínimo foi 56, o valor máximo foi 97 e eu tenho aqui as medidas básicas de posição, primeiro quartil, mediana, terceiro quartil. Tá certo? Massa. Só que quando eu faço um sumário estatístico simples desse, ele me dá alguma coisa, eu poderia calcular também o desvio padrão, a gente já fez isso, olhar, pensar a respeito, só que são apenas números e os números às vezes estão escondendo algo da realidade dos gráficos. Existe um gráfico bem bacana para fazer tipo um diagnóstico mesmo de uma variável, você ter um olhar sobre como são os valores de temperatura de uma maneira meio ampla, meio generalizada, você quer dar uma olhada, vamos dizer assim, nos valores de temperatura dos seus dados, nesse exemplo, e esse gráfico é o histograma. Sabe o que o histograma faz? Ele faz uma coisa em duas etapas. Primeira etapa, e ele vai fazer isso automaticamente, você nem vai ver ele fazendo isso. Ele vai olhar para os valores de temperatura que variam entre 56 e 97, e aí ele vai dividir isso em classe. Então ele vai fazer algo como, eu não sei exatamente como vão ser os valores, mas pode ser algo mais ou menos assim, olha, ele vai pegar os valores entre 55 e 60 graus, mais de 60 até 65, mais de 65 até 70, vai dividir em classes, a última classe vai ser mais de 95, e aí sabe o que ele vai fazer? Ele vai contar o número de vezes que as temperaturas ocorreram dentro daquelas classes. E aí, qual é a segunda etapa? Ele apresenta isso para mim num gráfico, um gráfico que mostra a frequência de temperaturas dentro daquelas classes. Se você ainda não entendeu, provavelmente quando você olhar o gráfico, você vai entender. Ele vai dividir os valores em classes, vai contar o número de vezes que cada classe apareceu, e vai colocar isso para mim em um gráfico de barras. O nome desse gráfico de barras específico, que mostra a frequência de valores de classes, é histograma. Então, vamos criar um histograma rápido e grosseiro. Como assim? Bom, eu falei que os gráficos no R são altamente customizáveis, e eles são. E aqui, eu vou criar um histograma sem customizar nada. Eu vou dar o comando mais básico para o R possível. Lembra que a gente faz aquele jogo de tradução? O que eu vou escrever para o R agora vai ser a tradução de R, crie um histograma da variável temperatura. Enfim, é só isso que eu vou dizer para ele. Então, o R vai ter que tomar algumas decisões. Quais decisões ele vai tomar? As cores das barras, o que está escrito em cada eixo, as posições, o tamanho do eixo, tudo ele vai decidir automaticamente. Isso é ruim? Não necessariamente. Muitas decisões de gráficos, a gente deixa o programa tomar para a gente. Mas qual que é a parte legal que eu quero que vocês sempre tenham em mente? Tudo que vocês virem num gráfico do R pode ser alterado. Tudo. Como que isso é feito? normalmente isso é feito adicionando argumentos dentro do comando que fez o gráfico. E aí você vai adicionando elementos. E aí o seu comando vai ficando mais longo. No lugar de você falar R, faça um histograma da variável temperatura, você fala R, faça um histograma da variável temperatura. Eu quero que as barras sejam coloridas de vermelho. Eu quero que os números nos eixos sejam o dobro do tamanho do normal. porque, sei lá, eu vou colocar num painel então eu quero uma fonte grande. Eu quero que no eixo X esteja escrito. E aí cada elemento desses você vai adicionando. É um argumento. E você pode ir fazendo isso por etapas. Você cria o gráfico básico. Deu certo? Beleza. Ah, eu quero alterar isso. Adiciono o argumento. Testa. Deu certo? Poxa, que legal. Vou alterar tal coisa agora. Adiciono o argumento. Deu certo? E assim por diante. Isso pode parecer muito complicado. Mas veja. Primeiro, fazer em etapas vai te ajudar. Por quê? Se você for adicionar dez argumentos e você fizer tudo isso de uma vez, der um ctrl enter e der uma mensagem de erro, você pode ter dificuldade em saber onde você errou. Se você faz o gráfico básico, adiciona o primeiro argumento, roda, funcionou. Adiciona o segundo argumento, roda, funcionou. Terceiro argumento, deu erro. Você já sabe onde o erro está. Então, façam aí etapas, principalmente enquanto vocês estiverem a aprender. A outra coisa que é menos complicada do que vocês estão pensando é a seguinte. Ah, eu falei dez argumentos. Dá para fazer isso? Dá, com certeza. Mas veja, quando você for fazer o boxplot, o gráfico de dispersão, um gráfico de médias, um gráfico de barras e vários outros tipos de gráfico, a linguagem é a mesma. Então, a mesma forma como eu coloco o nome do eixo X no histograma vale para todos esses outros gráficos que eu dei exemplo. A mesma forma como eu altero o tamanho da fonte no eixo é igual para todos eles. Então, na verdade, ao fazer o histograma, vocês já vão aprender coisas para outros gráficos. No final, você vai ter o seu script pronto. Você não tem que decorar aquelas coisas. Você anota o que cada argumento faz e você reaproveita. Beleza? Vamos lá? Eu estou falando muito e fazendo pouco, né? O comando se chama ist. Olha que comando bom. Ist, né? Que comando fácil. Ist de histograma. Ist, Air Quality, cifrão, temp. Ctrl Enter. Está feito o meu histograma. Simples assim. É o histograma rápido e grosseiro. Ele está cru. Eu não adicionei nada dele. Então, tudo, vou dar um zoom aqui para o gráfico aparecer aqui no meio para vocês. tudo que aparece nele é customizável, é alterável, tudo pode ser mexido e deve ser mexido. Perceba que não é obrigatório mexer em tudo. Algumas coisas podem estar boas do jeito que estão. Eu posso considerá-las boas. Eu posso, de repente, olhar e falar Ah, eu estou satisfeito com esse tom de cinza. Eu acho bonitinho. Então, beleza. Você não altera a cor. Ah, não. O tamanho da fonte dos eixos está adequado. Então, você não altera. Você altera aquilo que você desejar quando você desejar, quando você precisar. Lembra da lógica do histograma? Ele fez mesmo de 5 em 5, como eu pensei. Ó, essa primeira barra são valores de temperatura até 60 graus. Ó, quantas vezes isso apareceu? Deve ter sido, isso daqui deve ser um 8, né? Entre 60 e 65 graus Fahrenheit. Foram 10 vezes, 10 dias daqueles 153. O que foram as temperaturas mais comuns? Ó, está vendo aqui a marca dos 70? Então, aqui é 75, aqui é 80, aqui é 85. Então, entre 75 e 85 graus, cada um dessas duas classes, entre 75 e 80, entre 80 e 85, elas apareceram aqui somadas mais de 60 vezes daqueles 153 dias. Então, mais de um terço desses dias tiveram temperaturas aqui nessa faixa, né? São as barrinhas mais altas. Eu tive alguns poucos dias, isso daqui talvez seja um 2, mais adiante eu posso mostrar para vocês como que eu vejo os números por trás do histograma. É óbvio que eu posso ver o R, né? A pergunta nunca é será que eu posso fazer isso? A pergunta é como eu faço isso no R? Porque ele é feito para isso, né? Ele tem que entregar essas coisas para a gente. Aí aqui eu tenho uma frequência bem baixa de dias com a temperatura que foi acima de 97 graus. Eu posso voltar naquela nossa aula anterior e eu poderia usar a função it para perguntar quais foram esses dias que a temperatura ficou, por exemplo, acima de 95 ou maior ou igual a 95? E aí eu olho para isso, olho para o histograma, né? Mas veja como é legal o histograma, ele me contou uma historinha, né? Ele está me falando um pouco sobre a variação de valores de temperatura. Eu tive alguns dias que não foram muitos, menos de 10, mais frios, com a temperatura abaixo de 60. Eu tive pouquinhos dias, eu acho que isso daqui deve ser um 2, se é que não é um 1, com temperaturas acima de 95. E eu tive muitos dias nessa faixa. Na verdade, se eu pegar daqui até aqui, né? Do 70 até o 90, com certeza é a maior parte dos dias a temperatura ficou dentro desse intervalo aqui, que variou entre 70 a 90 graus Fahrenheit. Então o histograma, ele me conta isso de uma maneira rápida, fácil, intuitiva. Interpretar gráficos é uma coisa importante. Todo mundo deve gastar algum tempo treinando isso, estudando, fuçando, se debruçando, porque é uma parte importantíssima das práticas de análise de dados, é interpretar gráficos. Os gráficos são úteis para eu entender o que existe por trás dos dados, e eles são igualmente úteis e talvez ainda mais importantes para isso, para eu comunicar alguma coisa sobre os meus dados para alguém, porque, né? Mostrar um gráfico tende a ser muito mais legal, muito menos intimidante, do que mostrar uma tabela recheada de números, quanto um gráfico, às vezes uma pessoa com pouco ou nenhum treinamento em estatística, ela pode ser capaz de compreender se você guiá-la de maneira adequada. Beleza? Gente, olha isso! Vocês fizeram um gráfico no R, vocês criaram um histograma. Olha que sensacional! O que a gente vai fazer agora? Na verdade, eu vou, inclusive, deixar essa aula mais curta, deixar vocês com um gostinho, né, do que nós vamos ver na próxima aula, mas eu vou parar por aqui. Pode ser um pouquinho frustrante, espero que vocês não se chateiem, mas eu prefiro não deixar a aula longa demais. Eu queria mostrar para vocês um pouco disso. Vou deixar aqui. Testem para outras variáveis. Vou fazer só mais uma. Eu, obviamente, posso fazer Air Quality cifrão ozônio. E aí, olha como é diferente o padrão dos dados. A maior parte dos dias teve concentrações de ozônio bem baixas, né, então vamos dizer que abaixo de 50, eu acho que era partes por bilhão, é a maior parte dos nossos dias, mas eu tenho alguns dias com concentrações muito altas, mas percebam que isso é cada vez menos frequente, então deve ser bem raro, pelo menos tomando essa amostra de 153 dias, valores de ozônio ficarem acima de 100 partes por bilhão, de repente isso pode ter a ver com algum fenômeno atmosférico, com alguma causa antrópica, não sei, eu não entendo muito bem como funciona ozônio na atmosfera, para ser honesto, quem entende pode de repente chegar a alguma conclusão interessante. Veja como o formato é diferente, como a história que ele está nos contando é diferente, eu não tenho um valor central, eu tenho valores que se distribuem de uma forma extremamente assimétrica, e isso tudo é muito importante na hora que a gente está analisando dados. Beleza? Não vou terminar a aula, eu quero ainda mostrar mais uma coisa, então no final nem vai ficar tão curto assim, que é muito importante. Você está fazendo os seus gráficos, você salva o seu script, então vamos lá, eu vou dar um nome diferente aqui, tá? Vamos lá, vou clicar aqui em salvar, vou chamar de histograma básico no R. A próxima aula vai ser editando o histograma, personalizando o histograma, alguma coisa assim. Então, vou colocar aqui um histograma básico no R. É o primeiro gráfico de vocês, espero que vocês estejam orgulhosos. e aí, veja aqui que no menu plot ele tem essa setinha, eu fiz dois gráficos, eu posso alternar de um para outro, se eu repetir o gráfico ele vai adicionando, ele vai ter um painel enorme. A qualquer momento eu posso usar a vassourinha e limpar tudo, ai meu Deus, perdi meus gráficos, eu vou morrer. Não, eu vou lá, dou Ctrl Enter de novo na linha, o gráfico está aqui, está tudo bem, e obviamente você vai querer, se você está fazendo um trabalho, você pode precisar salvar esse gráfico. Como você vai fazer isso? Aí você tem várias escolhas e o R nos dá várias opções sem código, opções que estão aqui na base do uso do mouse mesmo. Existem também opções com código que permite você fazer pedidos muito específicos. Eu quero que o gráfico tenha uma resolução tanto, que as dimensões dele sejam tantas, mas de uma forma geral no dia a dia não é tão comum a gente precisar disso, então o que você pode fazer? Ora, você pode clicar com o botão direito aqui no gráfico e clicar em copiar imagem. Aí você depois dá um CTRL V no arquivo do Word, no arquivo do PowerPoint ou de outros programas de edição de texto ou de apresentações que você preferir ou que você gosta de usar ou usa com frequência. Alternativamente, você também pode clicar em salvar imagem como. Olha que legal. Aí ele vai abrir aqui um menuzinho e ele vai salvar uma imagem PNG. PNG é um bom formato. Se você não entende muito de formatos de imagem, você pode, na dúvida, usar o PNG como um formato padrão. Eu recomendo. E eu digo o seguinte, a não ser que você queira uma imagem de qualidade baixa só para mandar, sei lá, pelo WhatsApp, alguma coisa assim, não use JPEG, JPG, porque é uma imagem mais compactada e a qualidade da imagem tende a ser mais baixa. Se você quer usar uma imagem para um painel, para um artigo, para um relatório, PNG é um dos bons formatos. Mas não é só isso não, que ele me dá de opção. Tá certo? Tem outras coisas aqui. Vamos lá. Eu vou clicar no Zoom de novo. Não, no Zoom não, desculpa. O Zoom é só para eu olhar de perto. Se eu não me engano, não é, é o mesmo menu quando eu clico com o botão direito no Zoom, tá bom? Funciona igual. Beleza? Mas veja que ele tem um botão chamado Export. Olha que legal. Ele pode salvar como PDF, salvar como imagem e ele tem aqui um copy do clipboard. Isso é o equivalente ao clicar e dar Ctrl Z ou clicar e dar Copy Image, mas na verdade esse copy do clipboard ele me dá mais opções. Ó, é um bitpap ou é um metafile, qual é a largura, qual é a altura, se é para manter o aspecto, as proporções ou não. Aí você pode vir aqui, ó, manualmente. Não, não, acho que aqui ele não permite não. Ele permite se eu fizer isso antes, ó, se eu mexer aqui, veja que ele está assim agora, a largura é maior, mas eu posso, não, eu quero uma largura 200, como fica? Credo, ficou horrível. Opa, fechei sem querer? Fechei sem querer, perdão. É, ficou horrível, eu não quero não. Só que eu também tenho uma outra opção com várias coisas, tá? Que é o Export, Save as Image, aí olha que legal, ele me dá aquelas mesmas opções, só que aqui, ó, PNG, JPEG, não usem de preferência, TIFF, pode usar também, BMP, Metafile, SVG, EPS, eu não entendo de todos os formatos, sempre que eu quero criar um gráfico por padrão, eu tendo a usar PNG, eventualmente você pode precisar de um formato específico, aí você usa, aí você vai salvar o arquivo no lugar que você quer. Eu não vou salvar esse meu arquivo de imagem, eu não quero, não preciso, mas vocês podem salvar especialmente se alguns de vocês nunca usaram o R antes e esse for literalmente seu primeiro gráfico, salva ele com carinho, mesmo que ele seja meio feiozinho, tadinho, mas vocês vão aprender a melhorá-lo. Beleza? Então, eu vou encerrar por aqui, não se decepcionem, na próxima aula o que a gente vai fazer? A gente vai aprender a alterar, personalizar, editar, enfim, seja lá qual verbo você quer associar aqui o nosso histograma, mas na verdade a gente não vai estar apenas personalizando, alterando, modificando o nosso histograma, a gente vai estar aprendendo a personalizar gráficos no R de uma forma geral, gráficos que usam esse motor básico de gráficos no R. No GGplot 2 a história é outra, os argumentos são outros, o formato é outro, mas isso vocês podem um dia aprender se vocês acharem que vai ser útil. Beleza? Joinha, joinha? Então é isso aí, pessoal, aula 12 encerrando por aí, esse script vai para a nossa pasta do Google Drive que está disponível aqui, lembrem-se que se vocês abrirem a pasta e tiverem scripts de aula que ainda não foram para o ar, é porque a aula está agendada, em alguns dias a aula vai aparecer, não precisa sentir ansiedade, se você gosta do conteúdo, você pode curtir, compartilhar, seguir, o que você preferir, tá certo? Qualquer coisa pode comentar também, vou ficar feliz de receber comentários, e a gente vai seguindo, tudo bem? Então, pessoal, grande abraço e até a nossa próxima aula, valeu demais! mais!